Música Alô, Italumã! Obrigado a você e a sua que bancada e cabalote mais uma vez! Vamos no rodeio! Gente que gosta da nossa festa! É a festa do tropeiro de Italumã! Vamos escrever uma das grandes finais já importantes a existir daqui! A partir de agora, vai começar a grande disputa final em cima da pinta! Pessoal, olha nós aqui de novo, hein? Hoje nós vamos ver o rodeio lá de Italumã! Vamos ver a final desse rodeio lá de Italumã! Tá? Vamos assistir porque geralmente as finais sempre do Rancho Primavera, tá? Sempre são ótimas! Se vocês gostarem do rodeio e do vídeo, vocês vão lá, dá um like, compartilha e nos inscreva! Não nos inscreva, se inscreva! Alô pessoal, vamos lá, vamos lá para o rodeio! É nóis, hein? Vamos lá! Que Deus de nossa semana! Vamos jogar em mais uma grande final! Todos os profissionais dentro da arena! Em Porto, ela pronta! Em Milho, Paulo, Eduardo, você foi meu TT de Colorado no Paraná! O Toro é maquinata, Toro da Companhia Califória! Primeiro ponto... Chega a hora vai dar sono, vai dando sono! Vai ficar aqui essa cara de sono! O Toro deu pequenino, índice de paradas, devia ter que pôr para a direita, às vezes pôr para a esquerda... E eu vi que o Toro Roda... Vamos ver, o primeiro pinhão, vamos ver... Saiu! 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 Toro da Califórnia! Toro duro, o tomo de disputa pirata! Com o esporte 78 do cronômetro, esse Toro realmente é duríssimo! Toro magnata, Toro da Companhia de Rodeio Califórnia... Essa não deu peão, essa foi sem chance, hein? Fui sem chance! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Magneto! Esse tudo é? Tem! Alô, Miro, avanze! Alô, toda a família do Interpretação do Avanzi! Um abraço e muito obrigado! Bora, vambora! Bora! O Magneto da Eniabuz lançou! Lá eu vou puxando! Na contramão, Magneto da Eniabuz! Sem tempo, ele não deu não! Mais um! 10x0 pro Boi, hein? Rapaz, olha o Toro que pula a traseira desse burro! Mariu com 4.60! Se o Moço tem apenas 18 anos de idade, mas infelizmente hoje não deu pra ele, teu Toro da Companhia de Rodeio Califórnia! É de Abuz de Compensa! O Balão! Vamos ver o Victor Manoel Dias! Vamos ver o Victor Manoel Dias! Esse moço foi quarto colocado no Rodeio Parrens! Foi o campeão da última etapa em Junqueópolis! E estouro que vocês veem na tela! Um dos melhores do Brasil! Pula dessa altura assim, cambró! Mais de um metro no chão! Juntou a fome do Amor! Vamos ver, hein? Ele já montou a quarta vez que ele vai montar nesse Toro aí! Vamos ver se ele para! As outras três ele não parou não, hein? O Toro venceu ele! Vamos ver essa daí! Vamos ver! 3x0 pro Boi até agora, hein? Essa vez ele venceu o Toro, hein? 3x1! De 4 ele ganhou 1! O Toro ganhou 3! 4x0! 4x0! Vitor Manoel Dias do Cadete da Eliabuz! Você é cogerro! Assim como eu disse, um dos grandes encontros da noite de hoje! Ele foi quarto colocado no Rodeio de Barretos! Semana passada ele foi campeão de Junqueópolis! E o Toro Cadete, olha lá! Pulando a quase um metro no chão! Para mim é mais de um metro, hein? Ele tá... Tá sendo bonzinho! Pula mais de um metro aí, ó! Isso é mais de um metro! A média de um metro e vinte ou um metro e cinquenta, hein? De um metro a um metro e cinquenta! Mas o menor ao metro... Pula mais, ó! Essa é a final... De Tarumas! Meu filho autorizou, meu Maraquinha! Toro da Califórnia! Mais um... O chão... Mais um não, né? E o penúltimo... Ficou... Tarumas! O finalzinho tá legal, viu? Os títulos são bons, hein? Os títulos são bons, hein? Todos os talões podem levar o título de campeão! Tá em sétimo! Oitenta e sete vírgula cinco anos atrás! Foi campeão... Ele tem que... Oitenta e oito ele já é... Já é... Já não é mais! Já não é mais! Já não é mais! Deu falar! Eu falei... Toro saiu e ele já caiu! Esse Torinho 821 tem sido uma encrenca na vida do Salvador! Não deu nem tempo! Toro saiu de maneira muito forte dentro do Brecht! Douglas ganha o tiro na largada! Toro joga ele pra fora! E aí, infelizmente... Trava o cronômetro pra mim com 2.17! É Marquinha, é Toro da companhia! E aí, eu rodei o Eniabundi também! E o Pelo Senna, Tony Materiais pra construção! Muito obrigado! Superavanzo em Nova América! Também a Couto é o Moto Esquete! Olá, Renan! A Beteque tá no jeito por Tom Tony Materiais! Lá fora na final do Andai, Luta, Chumiruba! O General Veida, torce o Toro na contramão! Volta! Volta! Em cima da pinta pra parar! Para o Lula e uma só de palma! Para o Lula e uma só! Pode aplaudir ele, Lota no mano! O Chua, o C&P! E o pequenininho é duro no Toro demais! Tá aí o campeão do Rio Preto, o Caldo de Moos! Campeão de Luzélia! Toro do Terce Miranda é máquina! Entra rodando na contramão! Quase que ele perdeu o Toro no primeiro pulo! Mas na contramão, olha como é que ele rema, né? Na gíria do rodeio, ele deixa o braço à meia altura! Guarda o queixo do peito! Solta o corpizinho do Toro! Ah, deu! Eu pensei que ele não tinha andado, mas deu sim! Deu! Ele estava 85 vezes! Deu, ele conseguiu! E agora, com essa parada, olha para onde ele vai! Ele conseguiu! Para mim, ele tinha caído antes, mas não! Caiu em cima da hora! Caiu em cima da hora! É! Quem perdeu foi eu! Eu já vou dar um abraço a meus amigos aqui de Tarmano! Pode deixar um fundinho rolando para mim? Meu parceiro Renatão Finto! Alô, Renato! Torrinho, meu parceiro está por ali! Cercaram os passarinhos! Alô, Fico! Alô, todos os meus amigos! Totó! Alô, Otório! Totó! Meu parceiro Jairão! Alô, Jairão! Muito obrigado pela presença! André Aísa! Meu amigo de muitos anos! Meus amigos aqui de Tarmano! Meus amigos do time de futebol! Que alegria! Vamos ver! Vamos para o próximo! Vamos para o próximo! É o Otão! Esquipito! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Não deu não! Não deu! O único cara do Brasil, único, digo com todas as letras, não compra toro de ninguém! Ele produz todos os seus toros lá em Pitarema... Rapaz, o bichinho pulou muito! Vamos para em cima de um bicho desse! 6.33 é toro diesel, é maquina pista de Tarmano! Oi, adeus de palavra! Vamos lançar a disputa final! Garoto do Brete que tem só 18 anos de idade! Na minha opinião, a maior revelação do roteiro brasileiro em 2022! Sentou o torno na Bucasco, febola de Cacimoranda! O rebondi todo a companhia no Téxio Miranda! A Menteque é a porteira dele! Vai lançar a disputa final! Vamos ver! Vamos ver! Vai parar não, parou! Saiu vibrando! É, a montaria dele foi muito... Olha o que esse moço acabou de fazer dentro da arena de Tarmano! Um dos melhores toros do Brasil! Esse toro pesa mais de 1.200 quilos! Músculo, pulo, giro, velocidade! Mas a competência de um garoto que com 18 anos de idade foi campeão da etapa de Salmourão! Foi campeão da final em Rinópolis! Já ganhou dois automóveis da carreira! A comemoração de Leonardo Castro! Ansioso pra ver a nota! É a maior nota de todo o rodeio! 92.5! Rapaz! Toro Durango, Toro Durango, Toro da Companhia do Téxio Miranda! Abraço pessoal de 1º de maio! Todos os turandos! Tá na frente! É o primeiro do ranking! Atual campeão de Colorado! Campeão de Abateá! Campeão de Sares e Prasinha! Eduardo Matos é no Durango! Toro da Companhia do Téxio Miranda! Na disputa final! Amém! Amém! Toro do Durango na final! É ficar nesse que você vai... E ficou! Você caiu em cima da pinta, hein? Parece que toca depois, mas acho que dá antes, né? Tem até chegar o som! Comigo rapidinho aqui, fazendo o favor! Toro rodando na direita! Dá uma olhada o que esse Toro Durango faz, ó! Toro rodando na largada! Olha a técnica que esse garoto tem pra montar em toros! A maneira como ele se posiciona! A maneira como ele sabe colar o queixo do peito! E acompanhar totalmente o movimento dessa máquina de oposto do Téxio Miranda! Eu quero ver a nota! Ele está no 91 pontos atrás da liderança! E a nota, olha lá! Ele assume a ponta! Ele é o líder do CRP! Ele é o novo líder, Boa Du! 91,5 pontos! Ele estava com menos pontos perto do líder, então ele passou de 92! Olha lá! Segura a porteira pra mim um pouquinho! Olha lá, cara! Olha no telão, galera! Ex-cowboy! Talvez seja a maior revelação do CRP esse ano! Três semanas atrás ele foi campeão de Palmares Paulista! Ele está em quarto! Quarto colocado ganha 3 mil reais! O campeão ganha 10! Se ele tá aí! Desculpa aí, hein! Porque dá sono, hein! Está 9,25 pontos atrás! Se ele parar! É o campeão! Leva a segunda fivela do ano! Vai subir muitos pontos dentro do ranking do nosso campeonato! Mas que... Vem pensar! Ele chegou dentro do nosso top 10! Viu que eu gosto de rodeio? Vou ver até o final! Nós vamos ver, né? O campeão é duro no touro! Estão valendo! A partir de agora, prefeito Oscar! 7 mil reais em 8 segundos! E é com você, Gabriel! Sobora! Paraná! Sim, sim, sim! Iraçá no Paraná! Paraná é esse pronto que vem aí! A revelação do circuito do Cancho Primava! Ela vai no lutar do Instituto da Califórnia! Campeão de Palmares Paulista! Campeão de Atalaia! É com o Lucas Paiva de Guairaçá! Ele é lá do Paraná! Está pronto para ele! Ele quer levar! É separando ele! Separando ele! Apenas 9 pontos! Rebora! Tome material de construção! É só! Ele vai ser campeão de Itanomã! Em Porto da Pronta! Qualquer ponto que ele se ver, ele já ganha! Ele é campeão! Ele é campeão! Ele já passa! Campeão! 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 Não é campeão! Ele é o último! É a última! Não é campeão! 9 pontos! Só estava separando ele do líder! É campeão! Campeão! Vencedor! Cedo! No, galera! Ele é o último! Ele é o último! Não está com a coragem! Não está com a coragem! Você está com a coragem! Não! Música Pode aplaudir ele O campeão É, merece Música Pessoal, se vocês gostaram do vídeo Vocês vão lá É o vídeo do rodeio Vocês vão lá, se inscrevam Compartilhem Ajuda os velhinhos aí Os velhinhos que eu falei Eu e minha esposa Nós não somos Nós não somos o Youtube Nós colocamos vídeo no Youtube Vários tipos de vídeos São diversos É, dissificado É essa a palavra que fala Acho que é essa mesmo São vários tipos de vídeo Tem temperos Tem viagem Tem rodeio Vários tipos de vídeo Nos ajude aí Vamos lá, deixa seu like Compartilhem Ajuda os velhinhos aí Tá Se inscreva Se inscreva aí Que nós estamos com bastante compartilhamento É compartilhamento É isso E pouca inscrição Ajuda a gente aí Se inscreva aí Ajuda os velhinhos aí Falou gente Fica com Deus E aí E aí